Oiê, gente! Sejam muito bem-vindas ao meu canal, mulher! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma horinha de limpeza aqui na minha cozinha. Foi o lugar que eu separei pra limpar em uma hora e eu queria ver se vocês acham que eu vou conseguir, né? Então, simbora comigo pra mais um vídeo, né? Bora, bora, meu povo! Como vocês puderam ver, eu iniciei a faxinela às 2h52 da tarde. Hoje, nesse momento aí, eu fiz um mini tour da bagunça que eu tinha que organizar em uma hora. Gente, vim passar vergonha aqui, mostrando pra vocês como que estava bagunçado. E aí eu pergunto vocês, deixem aqui abaixo nos comentários se vocês acham que eu vou conseguir fazer isso tudo em uma hora. E eu comecei aí pela pia, né? Fui lavando logo as louças pra já ficar livre já da pia. Já fui aí secando as louças todinha pra poder guardar e já ficar sem louça na pia. Nesse momento aí, gente, eu tô limpando o fogão com desengordurante. Depois, com o auxílio de uma escovinha de dente velha, eu fui limpando essas gorduras que às vezes encrostam na volta do fogão. E aí eu fui logo em seguida lavar as chapinhas do fogão. E aí eu fui limpar essas grelinhas que ficam em cima do meu cooktop. E toda vez que eu vou limpar o cooktop, gente, eu lavo essas grelinhas pra não encrostar a gordura e manter ele sempre novinho, tá bom? Finalizei o cooktop com álcool. Passei uma fanelinha seca e logo em seguida fui colocando as peças de volta do cooktop e acendi o fogo pra secagem delas. Nessa bancada eu espirrei somente álcool, tá? E aí peguei uma fanelinha seca e fui passando nela todinha. Já nessa outra eu passei verde e esfreguei com a buchinha. Logo em seguida tirei o excesso com pano úmido e depois finalizei com álcool. Peguei isso nos joguinhos americanos do dia a dia, passei um paninho com álcool, tá gente? É, fui tirando esse resto de comida que as crianças deixaram depois do almoço. E aí passei um paninho na mesa. Vocês viram aí que eu levantei a mesa, mas foi porque entornou suco por debaixo do vidro. E aí nas cadeiras eu também passei álcool. Comecei a varrer o chão da cozinha todinho pra tirar... Tá vendo que tinha bastante sujeirinha no chão? Varri tudinho. Ali é uma misturinha de água com detergente. E aí eu despedei tudinho no chão e fui esfregando, gente. Com o auxílio do rodo, eu tirei toda a água com sabão. Agora foi a vez da geladeira e eu usei detergente neutro com lado macio da esponja. Aí tirei o excesso com pano úmido e minha geladeira fica sempre brilhando. Nessa hora eu já tinha finalizado a faxina, tava descendo as cadeiras. E como que é incrível, né gente? Eu demorei uma hora pra limpar essa cozinha inteira. Em alguns minutos vocês viram o vídeo aí. Desafio concluído com sucesso, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou tudo limpinho por aqui. E aí 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 mulher, conferiram aí, não é que eu consegui mesmo limpar essa cozinha todinha, tudo em uma hora? Então mulher, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui abaixo, compartilha esse vídeo pra animais amigas, a mamãe, a titia, todo mundo que você quer animar com esse vídeo E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, no Facebook, que eu tô sempre por lá, tá? Mil beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Se embora comigo, se embora meu bem, mais um vídeo Essa alegria toda de quê? De que a cozinha já tá toda limpa e plena, né gente? Ai meu Deus, já tá até gravando! Tá gravando!